Declarações do presidente Bolsonaro, ele estava até agora em pouco no Palácio do Planalto, num evento do Ministério do Turismo, disse essas fake news todas, trouxe novamente aquele relatório do Tribunal de Contas da União, falando que haveria menos mortes por Covid, enfim, aquelas notícias que não são comprovadas, não temos nenhuma informação concreta em relação a isso. E ele trouxe uma outra informação, Kennedy, eu até separei aqui, a nossa equipe do All News separou o trecho em que ele fala que entrou em contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por quê? A iniciativa dele é para que as pessoas que já estão vacinadas fiquem desobrigadas de usar a máscara. Ele levantou essa possibilidade, a gente vai ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Acabei de conversar com o tal de Queiroga, não sei se você sabe quem é, nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade, para quem está infectado. Se bem que para nós, nosso protocolo, para quem está infectado, esse sim fica em casa. Não é que ele fique em casa todo mundo. A quarentena é para quem está infectado, não é para todo mundo. Porque isso destrói, isso destrói empregos.